Todo mundo sabe que a televisão vem perdendo audiência todos os dias para a internet. Várias plataformas de streaming aí tomando contas, pessoas preferindo a internet porque podem escolher o que elas querem assistir, e a televisão vem perdendo força todo dia. Mas, querendo ou não, ela ainda tem a sua audiência, tem lá aquele seu público fiel que adora acompanhar os seus programas de hoje ou de muito tempo. Enfim, é aquela audiência fiel que todo mundo tem. É o mesmo que o pessoal que cria vídeo e também tem o público que gosta de assistir. Mas a televisão vem perdendo essa força. Então, hoje, mais uma vez, eu aqui acompanhando os trending topics do Twitter me deparo com uma hashtag envolvendo o programa Mais Você. Eu já vou passar para vocês aqui todos os detalhes do que aconteceu e a minha opinião a respeito, não sei a sua, se tiver, também pode deixar aqui nos comentários que a gente pode conversar. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para começar mais um vídeo. Se você é novo aqui nesse canal, já se inscreve aqui, ative o sininho. Se gostou do vídeo, deixe aquele seu like que ajuda bastante a divulgar o meu trabalho. Mas, enfim, vamos lá ao Twitter. O Twitter, como eu já sempre falei e falo na maioria dos vídeos, eu busco muito conteúdo aqui porque eu acho que o Twitter é uma forma mais rápida de subir assuntos polêmicos. Então, você vai lá e pode pegar um assunto e trazer a sua opinião expressada da forma que você entende. E não foi diferente com o vídeo de hoje. A Ana Maria Braga lançou um quadro que se chama Solteiro Online ou Solteiros Online. Eu não assisto, gente. Então, assim, eu só fiquei sabendo porque eu entrei no Twitter e vi que estava lá nos TTs. Acontece que o programa funciona basicamente assim. Eles escolhem um cara e colocam cinco mulheres que esse cara vai praticamente fazer uma entrevista com cada uma delas e vai eliminar e depois escolher a que ele quer se relacionar. Enfim, para mim, é um programa totalmente desnecessário. Porque quando eu falo de Ana Maria Braga, eu me remeto ou me associo a um programa mais dedicado a receitas, né? Dedicado a senhorinhas que gostam de assistir o programa de manhã. Tem jovem que gosta por conta das receitas. Enfim, eu acho legal. Você pode até falar para mim, ah, mas o programa tem que se atualizar. Ok, tem que se atualizar. Mas não acho que seja com um quadro machista desse que ela vai se atualizar. Porque é complicado você brigar tanto contra o machismo e, de repente, colocar um quadro desse que enaltece tal conduta. Então, não é que eu quero ser mimimi, não é que eu quero polemizar. Mais uma vez, eu não quero ser o tiozão do YouTube. Eu simplesmente fico sem entender. E o que me fez também fazer esse vídeo foi que o comentário das pessoas sobre esse programa, sobre esse quadro, também é o mesmo que o meu. Porque você pega aqui vários comentários. Eu não vou expor os comentários aqui para não dar problema. Mas, por exemplo, teve uma pessoa que colocou aqui, ó. Eu não acreditei quando ouvi aquela resposta ridícula. Mas a menina foi ótima, deixando ele sem graça. Parece que teve uma participante. Eu acho que é a Maybi ou Maybi, eu não sei, tá? Se você pode, pode colocar no Twitter aí. Você vai entender melhor o nome da pessoa e o que ela fez. Parece que ele ficou insinuando que a menina era burra porque ela não sabia a origem do nome ou alguma coisa assim e ela foi lá e deu uma resposta ou enfim. Enfim, não sei. Mas o programa se baseia nisso aí. É um cara extremamente machista no meu ponto de vista, pelo pouco que eu vi. Esse primeiro participante aí que ele se acha a última bolacha do pacote, né? O rei do milho. E tá lá. Tá lá nesse quadro. Aí, mais alguns comentários. Eu me odeio, mas não a ponto de disputar um cara em rede nacional, na qual ele elimina uma a uma a cada programa. E fala um palavrão. É basicamente isso, né? Deixa bem claro que quem decide relacionamento é o cara. Então, as mulheres estão lá à disposição dele. E ele que vai definir. E se você é isso, pode ser que eu queira. Mas se você não atende aquilo que eu gosto, eu vou te excluir, eu vou te eliminar. É o que todo mundo faz, né? É o velho machismo que todo mundo já conhece e que luta contra. Então, quando você vê um programa desse, fica claro que o programa, ou a televisão, no caso, ela tá sem opção. Então, o que ela precisa? Ela precisa causar. Talvez até eles não concordem com tal conduta, né? E deixam frisado que são contra o machismo. Mas eles precisam disso só pra elevar a audiência, pra dar o que falar. Porque, assim, do contrário, você dificilmente vê uma hashtag envolvendo um programa de televisão. Então, mas infelizmente, você levantar uma hashtag com críticas negativas, eu acho que não vale tanto a pena. Porque muitas pessoas também que eu vi aqui, parece que não vão assistir mais. Então, assim, que vantagem que eles tiveram. Tiveram um monte, tiveram assim, o nome nos TTs. Nossa, muito legal. O nome mais falado nos TTs. Mas vai ter a sua audiência amanhã como? As pessoas não vão querer assistir mais. Porque muitas delas tá aqui falando que queria ver receitas ou pensamentos do dia que a Ana Maria Brava faz. Aquele conjunto, aquela interação que ela tem com o louro. Enfim, o programa é basicamente isso. Mas tem mais aqui, tá? Aqui, ó. Tô passando raiva com esse quadro. E tem mais também. Deixa eu só pegar aqui. O outro aqui. Você só pode estar zoando que amanhã tem parte 2 dessa porcaria. E é isso, né? Ela colocou um quadro que muita gente já não gostou. E provavelmente pode ser que depois desse feedback negativo, que foi muito negativo, a direção do programa deu um corte, né? De repente fala alguma coisa, inventa que aconteceu alguma coisa e encerra o quadro. Porque pode ser que prejudique ainda mais a audiência, que já não são das melhores. Não estou falando que ela não tenha audiência, tá? Porque tem sim, ela tem, a Globo tem. Enfim, a televisão ainda tem. Mas em relação ao que eles tinham, é muito menor. Não é à toa que existem aí demissões em massa de todas as emissoras, porque eles não estão conseguindo manter os seus cachês ou salários extraordinários que todo mundo tinha. Sem contar que muitas delas não estão nem trabalhando mais com registro, né? É só contrato de trabalho. Não é o caso da Ana Maria, que eu acho que ela deve ter um belo contrato com a Globo aí. E ela praticamente pode fazer o que ela quiser. Se esse homem viesse com esse papo de, ah, você tem que saber a origem do seu nome. Pra cima de mim, eu mandava ele pra longe. Os comentários não são bons. Cinco mulheres disputando um boy no Mais Você. E o cara eliminou a menina pelo nome. Saudade do programa de receitas. Ana Maria Braga. Esse cara foi muito mal educado com a menina. Vergonha alheia pela atitude dele. Eliminar uma garota do jogo, ok. Mas humilhar, não. É o risco que ocorre, né? Eu acho também que as mulheres parecem que querem assumir esse tipo de risco. Que é passar vergonha ou passar humilhação. E depois fica difícil você falar, ah, eu fui no programa onde eu fui humilhada. Quando você participou de um programa desse, eu acho que previamente você já assume o risco de ter qualquer tipo de problema. Porque você depende da atitude do outro. Então, no mínimo, você tem que, de repente, assinar alguma coisa ali que você concorda com tudo que você vai passar. E, enfim, aí vai da TV editar o que pode ser visto e o que não pode ser visto. Mais um aqui. Mais você. Caraca, pleno 2020 e o cara escolhendo mulher na TV. Dizendo que a moça não é sábia, é rede nacional e culpando a mãe. Francamente. Mais você. Como diz meu amigo, a mulher hétero tem sofrido. Os amigos dele estão zoando muito ele no Insta, rindo alto. Está aqui mais uma prova de que uma coisa liga a outra. Esse cara deve ter os seus admiradores. Muito provavelmente. Porque, querendo ou não, tem gosto para tudo. Mas ele já está sendo meio que zoado no Instagram. Porque tem muita gente, ou pelo menos a maioria que eu vi aqui, não concorda. Não concorda com a atitude dele. Não concorda com o aceite dessas cinco mulheres. E não concorda com o quadro que está no programa da Ana Maria. Cinco mulheres disputando um cara. Me poupe. E nos poupe. Já quero um quadro com a Maybi. Essa Maybi foi a que causou aqui e deu um chega para olhar nesse cara. Esse cara é tão burro que a menina explicou o porquê do nome dela e ele não entendeu. Burro, burro, burro. Tem mais uma aqui. Amo o programa da Ana Maria e tudo que ela faz. Mas hoje errou feio, errou rude na programação com esse reality machista com um participante babaca. É o resumo desse programa. Não tem um aqui que fala parabéns por esse quadro. Eu gostei demais desse quadro. Me leva para esse quadro. Eu não vi. Pelo menos nos tweets aqui principais. Os mais recentes que eu tenho visto aqui. E olha que já são muitos. Não existe um parabenizando pelo novo quadro que a Ana Maria está fazendo. Como eu disse, para mim, eu acho que o programa da Ana Maria Braga, ele remete a outra coisa. Ele faz eu querer assistir. Não eu, mas as pessoas querem assistir porque esperam uma outra proposta e não um tipo desse de reality. É lógico que os programas podem fazer o que querem. Você pode pensar o que você quiser. E eu também posso dar a minha opinião referente a qualquer quadro de qualquer programa. Tem um ranço de ver macho escolhendo mulher na TV. Desculpa, gente. Que cara mala. Só faltou chamar a moça de burra. Maluco, insuportável. Gente, é disso para pior. Os comentários não são bons. Não são parabenizando, como eu já disse. Ridículo esse quadro. Enfim, se você quiser saber mais sobre esse quadro e o que estão falando sobre ele, é só você colocar o hashtag mais você no Twitter e você vai entender tudo o que estão falando sobre ele. E não é nada bom. Vamos ver o que... Vamos ver não, porque eu não acompanho o programa, mas se por acaso continuar, eu acredito que amanhã também ele vai aparecer no Twitter e eu trago aqui mais novidades, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui.